Paz e Senhor, bom dia, Paz e Senhor Jesus, gente, um bom dia pra vocês. Hoje eu tô vindo aqui compartilhar um vlog com vocês, eu vou tá lavando meu cabelo, né, meu cabelo, olha, eu acabei de soltar ele, ele tava preso, é... Eu não penteio ele assim, eu evito pentear ele seco, por quê? Porque, tá vendo que ele embola, olha, uma parte que tá bem embolada. E aí, ele dá uma embolada, né, então pra mim não quebrar ele, não sai quebrando ele todo, como eu não passo condicionador, entendeu? Então eu já vou e lavo e penteio. O que que acontece? Eu tô compartilhando esse vídeo com vocês hoje, gente, é porque eu tive um sonho a respeito de cabelos mesmo, né, às vezes nós, como as mulheres, nós queremos mudar o nosso cabelo, eu tenho um grande testemunho, meu cabelo é um grande testemunho, pra agora de Deus eu nem tinha cabelo, já falei com vocês, e Deus foi me tirando algumas coisas, né, Primeiro Deus mandou eu parar de pintar, depois Deus tirou meu mega rio, meu cabelo tinha corte químico, né, porque ele era muito loiro, eu pintava ele muito de branco, usava aqueles matizadores, né, matizadores pra deixar ele bem cinza, porque eu gostava dessa tonalidade cinza, branco, assim. Então, hoje eu não uso praticamente nada, só esse shampoo, na verdade não é esse, qualquer shampoo que seja vegano, né, eu passei por um processo de transição aí, onde eu tive que tirar condicionador, tirei as progressivas que eu fazia, progressiva por sinal me deixava quase sem cabelo, porque fazia com que caísse muito meu cabelo. Eu tô compartilhando isso com vocês hoje, porque, gente, às vezes a gente pensa que, ah, passar uma oxigenada, clarear um pouco o cabelo é uma coisa que não tem nada a ver, não, a gente tá tirando a nossa natureza daquilo que Deus fez, isso não agrada a Deus, e Deus me deu esse sonho hoje, por isso que eu estou fazendo esse vlog do meu cabelo, amém, pra vocês. Então eu vou lavar meu cabelo, peço que você acompanhe aqui, né, se Deus quiser. Eu uso esse shampoo, mas eu não, assim, gente, é porque esse que foi o que eu achei no supermercado vegano, então como eu dou preferência ao vegano, foi esse aqui que eu achei, né, que é vegano, que ele acha que é óleo de risco, mas eu nem me importo muito com essas coisas, mas por ser vegano mesmo, tá, eu vou deixar aqui, vou, bom, vou deixar aqui, senão vocês não vão ver, então eu vou lavar meu cabelo, eu não, geralmente, 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 o que que eu faço? Geralmente eu tomo meu banho já lavando meu cabelo, como é vlog, eu não posso fazer isso, então eu vou lavar meu cabelo aqui com vocês, e daí depois eu vou desembarassando aos poucos, né, bem legal, tá bom, se Deus quiser. Então acompanha aí, em nome de Jesus. Pronto, cabelo molhado, é, gente, é arte, né, passo um pouquinho de shampoo, e eu vou ensablando bem, principalmente o couro cabeludo, porque que eu vou lavar, eu não sou muito de esfregar as pontas, porque as pontas acabam ressecando um pouco, então eu esfrego mais essa parte de cima, porque, gente, nosso cabelo, ele tem uma, uma, um óleo natural dele, então se você ficar passando shampoo na ponta do cabelo, você pode tirar esse óleo natural, porque seria aquilo que é o condicionador, né, hoje, então eu só esfrego essa parte de cima, que é do meu couro cabeludo, né, eu esfrego bem essa parte daqui, essa parte daqui minha também é o que menos embola, o que mais embola, geralmente, é a parte de baixo aqui, ó, essa parte daqui, acho que porque meu cabelo é muito grande e eu durmo, né, e quando, depois que eu lavo ele a primeira vez, eu não fico penteando direto, né, então, ó, essa parte daqui é a parte que eu esfrego, né, que é a do couro cabeludo mesmo, e o resto eu não esfrego, gente, o resto eu deixo, porque aí vai ficar um óleo próprio do cabelo, pra que as pontas fiquem boas também, então tá vendo, eu só esfrego isso daqui só, só essa parte, isso aqui, ele vai, o shampoo que tá aqui em cima, ele vai descer e vai lavar essa parte de baixo, mas eu não esfrego, porque pode ficar ressecada essa parte de baixo, então, é isso, né, vamos lá, vou enxaguar, não demorei muito, tá vendo, só tô dando uma, eu não lavo duas vezes, porque, deixa aqui pra poder falar, porque eu sei, pra atrapalhar o som, eu não lavo duas vezes, não enxago duas vezes o cabelo, por quê? Justamente por conta desse óleo, né, eu não quero que tire todo o óleo do meu cabelo, não quero que fique com o cabelo ressecado, então eu dou uma esfregada, né, boa, e pronto, já posso tirar, né, porque aí fica o óleo natural, que seria no lugar do condicionador no meu cabelo, né, depois que façam umas pesquisas aí a respeito disso. E aí 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 Pronto, gente, Lavei meu cabelinho É Dei um Lavei assim, né, mais ou menos, como eu tô Eu tô sem, é Não tô tomando boia, fica um pouco mais difícil Mas eu tô tentando pra mostrar pra vocês aqui Tá, e como é que vai ser o processo de desembarassar o meu cabelo Vocês tão vendo, eu não lavo ele inteiro, eu só lavo mais Essa parte, né, ó, tudo molhado Eu lavo mais essa parte da minha Essa parte minha da Do couro cabeludo, tá Aí agora Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui Como que eu desembarasso o meu cabelo Gente Vamos lá Porque também não é fácil Essa parte também não é Muito fácil Mas eu vou Tentar Mostrar aqui Aí Pronto Isso aqui é meu Meus Minhas calcinhas Meus calcinhas, ó Guarulhos a Deus Geralmente eu uso uma escovinha assim, ó Essas escovinhas, sabe De coisa, né Ó Vou tirar todo o vestígio que tem nela O que que acontece Ela tá cheia de De coisinho branco Sabe, assim De algodãozinho branco Acho que talvez das roupas Ou Sei lá Né, também no meu cabelo mesmo Porque Ela tá bem cheia Eu vou tentar É Mostrar aqui pra vocês Como eu desembarasso Tenho ela E tenho essa outra aqui também Olha Talvez Essa daqui tenha As cedras mais fininhas E essa daqui mais grossinhas Eu gosto mais dessa Mas vamos lá Eu vou tentar Desembarassar aqui pra vocês Né Gente Acho que vou ter que passar Mais um pouco aqui Deixa eu ver Pois é Vamos lá Deixa eu tentar ver Se com essa Ó Eu vou separando Aos poucos Meu cabelo Pra não sair passando A escova inteira E quebrar ele tudo Então eu vou Coisando aqui Por que que eu tô falando isso pra você, gente? Hoje eu tive esse sonho A respeito do nosso cabelo Nosso cabelo ele é o véu E a gente não deve ficar É Pintando Tonalizando É Estragando o nosso cabelo Quantas vezes Nossa Eu fazia Aqueles negócios de Progressiva É Até mesmo Como é que é o nome Daquela Tentando Tentar Desembaraçar Com isso aqui É Que eu tô mais acostumada Com essa Então Até mesmo Aqueles É Tinturas Sabe Tinturas Eu passava muitas tinturas No meu cabelo Pra ficar Matizadores É E outra Progressivas É tonalizantes Eu tonalizava muito o cabelo E tudo isso estraga O nosso cabelo Quando você usa A oxigenada No cabelo Gente Aquilo Detona O cabelo Quebra o cabelo todinho Então você tá quebrando O seu véu O seu véu Porque isso aqui É o nosso véu A bíblia diz que É Desonroso A mulher Ficar sem o véu E o que é o véu A bíblia fala que O cabelo foi dado Em lugar de véu Entendeu Então É Gente Sinceramente Olha Acho que um dos presentes Também mais lindos Que Deus me deu Foi o meu cabelo Porque Eu não tinha cabelo Passei a minha infância E a minha Tá vendo Ó Repara Não saiu muito cabelo Né Górias a Deus Então tem que desembaraçar Geralmente é de baixo pra cima Tá Meu cabelo em cima Ele embaraça menos Bem menos Aí o que que eu faço Eu vou Pego mais uma parte Só que ele tá Bem embolado Nas pontas Ó Eu acho que faz Sinceramente Deve fazer Vou ser bem sincera Pra você gente Porque Eu não lavo meu cabelo Todo dia Meu cabelo é muito grande E olha a trabalheira Que dá pra desembolar Então É Foi o que Acho que eu lavei A última vez Deve ter sido Hoje é a quinta Gente eu nem sei Mas eu lavo assim Tipo dois Dois em dois Sabe Dias Eu não fico lavando Todo dia não E também não penteio Todo dia Porque Ele quebra Né Se eu pentear ele seco Ele pode acabar quebrando Então eu vou penteando Bem devagarzinho Assim ó E vou tirando Então eu falo pra vocês Gente Hoje eu tive a respeito Desse sonho Mesmo De 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 negócio De cabelo Né Eu sempre peço a Deus Pra direcionar Aquilo que eu devo falar Aqui nos vídeos E Deus me deu justamente Esse sonho Do cabelo Do cabelo E também De blusas Sabe blusas Porque olha só Você tá vendo Eu tô aqui com uma roupa Que ela é reta Essa roupa Ela não tem lação Nenhuma Ela Ela é reta Ó Isso é fio reto Que chama né Então Ela não gruda No meu corpo E por ela não grudar Ela não marca O meu corpo Né Muitas das vezes A gente usa Aquelas blusinhas Que são com elastano Ai gente Deixa eu tirar Porque tem a gente ligando Mas eu vou continuar Que eu fiz E aí A gente usa Aquelas blusinhas Que tem elastano Aquelas blusinhas Acabam mostrando O nosso bico do peito Aquilo acaba sensualizando Acaba sendo sensual E é algo Que não agrada Ali a Deus Né Não agrada O seu espírito santo Porque ele é santo Né Então Às vezes a gente usa Aquelas blusas Que não tá com o peito de fora Mas é como se estivesse Por quê? Porque ele tá mostrando tudo Né E o homem vê A mulher vê Né Eu até falei Eu ia gravar Um outro vídeo Eu falei Não Eu vou gravar logo O vlog Já Com o meu sonho Já Que aí você Né Que acompanha aqui Já vê os dois De uma vez só Como é bem relacionado Né Cabelo E veste Né Então Ó Tá vendo como é que tá embolado Aí eu vou desembalançando Gente Tem que ter paciência Por isso que eu não pentei o meu cabelo todo dia Porque tem que ter muita paciência Né Ó Pra não quebrar Porque senão Você vai passando Uma coisa que não deve fazer Lavar cabelo Quando você tá com pressa de sair Porque senão você sai destruindo o cabelo todinho E aí o que que eu faço Eu já deixo Eu vou Vou Eu deixo assim Quando eu tô com pressa Eu não lavo Eu faço só coca E vou sair Entendeu Então aí por isso que fica esse bolo aqui Ó Porque quando eu faço coca Eu não pentei o ele inteiro Eu só pentei a parte de cima Pra ajeitar a raiz Né E aí o bolo dele Vem pro meio do cabelo Tipo assim Passa a escova só aqui ó Em cima E aí eu vou prendo Aí pronto Por isso que fica embolado assim ó Não é o certo Não é mais Até eu conseguir uma estratégia De comum Porque eu não quero pentear ele seco Acho que quebra muito o cabelinho da gente Ah gente Mas é bom ter cabelão né Eu acho tão lindo o cabelão Sempre achei bonito o cabelão E eu pagava caro Pra ter aqueles mega ré Gente Nossa Que engano do satanás Que não me engano Porque você arranca o que é seu Né O que é seu acaba quebrando Né E aí você vai lá E ainda paga caro Pra poder botar um outro cabelo Que não é seu E a gente faz lógico uma coisa dessa Sendo que a gente tem um cabelo Que pode crescer Né Ó O satanás ele é tão sujo Tão sujo Tão miserável Tão imundo Que ele cria estratégias Pra gente estragar o que é nosso E botar aquilo que é artificial Tipo Deus ele é perfeito Ele faz toda a natureza perfeita Aí a gente vai lá Estraga a natureza E Depois de estragar a natureza A gente quer Colocar uma outra coisa Pra tapar Uma coisa artificial Pra tapar aquilo Que foi estragado Sabe Esse não é um plano maligno Né E a gente tem que se despertar Pra essas coisas Gente Porque Né O inimigo ele veio o que? Pra roubar Matar e destruir Se tem algo que tá destruindo O seu cabelo É porque não é Deus É porque é o diabo Entendeu? Então Porque Deus ele não veio Pra roubar Matar e destruir Ele veio Pra tentar É Ele veio pra nos dar vida E uma vida é a mudança Então ou seja Né Cabelo Cabelo é a mudança Mas o diabo não O diabo ele veio pra roubar Matar e destruir Então ou seja Ele rouba a sua aparência natural Ele rouba aquilo que é seu natural Destrói o que é seu natural Né É E te mata ainda no pecado É Do adultério De adulterar aquilo que é de Deus Né Aquilo que o Senhor fez Nas nossas vidas Que ele fez tudo perfeito Ele sabe o que ele fez Se ele te deu um cabelo Que é Castanho É porque Ele quer esse cabelo pra você Se ele te deu um cabelo Que é claro É porque ele quer Esse cabelo pra você Entendeu Essa foi Esse foi o presente de Deus Pra sua vida Então não tem necessidade De a gente ficar mudando De cor de cabelo Clareando Nossa A clareia Fica aquelas pontas ressecadas Que o cabelo todo armado Gente E é muito doido Porque fica armado E com pouco fio Entendeu Então é isso gente Ó Tô aqui tentando Desembaraçar ele Tá vendo Tem que ser com muita calma Pra não quebrar o cabelo todinho Bastante calma E só no shampoo ainda Tá Vocês viram que eu não passei É condicionado na ponta E fica ótimo Pra desembaraçar Ó Tá vendo que já tem Já um pouquinho de cabelo Mas não é que é o todo Né Aquele monte de cabelo Que fica tudo Não Tá bem pouquinho E eu até Recomendo Que faça o teste Se você tirar o condicionador Você vai ver o quanto Que seu cabelo Para de cair Gente Já teve pessoas aqui Que me seguem Que deixaram de usar Agora ficou a parte de trás Que eu preciso Colocar Ó Tá vendo É Tem pessoas que me seguem aqui Que já deixaram também Né Entraram nessa transição Chapinha Gente Chapinha Detona O cabelo Da pessoa Chapinha É É Secador De cabelo Estraga muito O cabelo Da pessoa Eu fui altamente Viciada Viciada Em secador Em chapinha De cabelo Nossa Eu 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 não conseguia Sair de casa Sem nada disso Entendeu Não conseguia Sair de casa Eu tinha que ir Dessa maneira Tinha que ir toda É Com cabelo alisado Cabelo Bem bonito Ali né Eu achava que era muito Hoje eu acho meu cabelo lindo Sinceramente Eu quase não tinha cabelo Gente E ó Quando eu era do mundo Eu gastava mais ou menos Uns 3 mil reais Por mês Só pra fazer chapinha E escovando Meu cabelo Fora Mais 2 mil reais De cabelo Mais a manutenção Do cabelo Que eu fazia também De pouco em pouco tempo Porque eu não gostava Que crescia nada E eu usava justamente Cabelos Desse tamanho Que eu estou usando Porém Descoloridos Na pigmentação De loiro E era uma coisa Assim gente Que Nossa Aquele cabelo Meu mesmo Não tinha nada Era só o fiapo Pra poder segurar O mega ré E assim Hoje eu dou graças Ao senhor Louvo o nome do senhor Por que Que ele me deu O cabelo E um bom cabelo Grande Eu nem sabia mais Como era meu cabelo Falar pra Deus 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 Se eu ganhar Tirar Minha chapinha Meu secador Senhor Não faz isso não Eu vou ficar feia Gente Eu já acho que Eu tô linda Deus tem sempre o melhor Pra gente Sempre o melhor Então pois é A gente já tá vendo A gente já tem mais uma parte Desembaraçada Estou aqui Desembaraçando Na outra Não é fácil não Você cabelo grande Não é fácil não Mas é gratificante Né Ainda falta Essa parte daqui Vamos lá Ainda falta Isso aqui Aí aqui Eu vou arrancar Esse daqui De trás Deixa eu ver O que que tá acontecendo Aqui Tá vendo Como que embola Embola muito Aí eu começo Aqui debaixo Essa parte daqui É uma das que mais Embola Ó Como é que Vai aparecendo Já uns cabelinhos Na parte que embola Aqui Vou desembaraçar Esse primeiro Tá mais fácil Tem que ter paciência Gente Pois é Então foi esses Os sonhos Que Deus me deu De hoje De alerta Despertamento Pra nós Mulheres cristãs Né É Quanto a roupa Veste Quando você sai De casa Olha no espelho Pra ver se seu biquinho Não está marcando Gente Isso é algo que Eu falo pras cristãs Que se importam Mesmo aí Com Com Né Em agradar O seu Espírito Santo Porque ele é santo Tem uma palavra Lá em Lá em Como é que é Lá em Judas Que diz Que os Os Sensuais Não Como é que é Que se veste De roupas Sensuais Depois eu vou dar Uma olhada Ali Eu vou Vou ver Onde que está escrito Ó Tem mais essa parte A parte que mais embola É essa parte de baixo Gente Como que embola Hum Está acabando Está acabando Gente Está vendo Por isso que eu preferi Essa daqui Porque essa daqui A cerda dela É mais grossinha A outra é meio molenga Ó Eu pego Essa parte Está desembolada Aí Eu vou Para a última parte Olha Olha como que Essa parte daqui Ela embola Essa parte daqui É a que embola Ó Vai orando Por seu cabelo Enquanto você vai Penteando Eu ungi também Muito tempo O meu cabelo Gente E outra coisa Que eu falo Não deixe Qualquer pessoa Colocar a mão No seu cabelo Não deixe Qualquer pessoa Colocar a mão No seu véu Gente Isso aqui É muito sério É Uma vez Eu contei Até nos vídeos Passados meus Eu fui numa igreja Pra ligar E olha A mulher é pastora Tá Aquelas pastoras Bem vaidosas Assim Aí ó Eu tava de cabelo solto Porque o meu cabelo Quando eu lavo Quando eu acabo de lavar Um exemplo Eu lavei agora Ele vai ficar solto Porque ele tem que secar Naturalmente Então não uso Chapinha Não uso secador Aí o que acontece Fui lavei Fui direto pregar Quando cheguei Em cima do altar Veio ela Nossa Aquelas unhas De gel grandona É Aí Botou a mão No meu cabelo Me abracei Botou a mão No meu cabelo Assim ó Aí não Na hora Falei rida Eu tinha me dado sonho Já falando Pra não deixar ninguém Colocar a mão No meu cabelo Aí Isso E é engraçado Toda vez Que eu saio Com o cabelo solto A pessoa vem Me abraça Pá Bota a mão No meu cabelo Aí E eu lá Naquela época Eu 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 Teimando Assim Meio que Deus falou pra mim Que era pra me fazer Um coca no cabelo Tudo mais Quando eu fosse Pra não deixar ninguém Botar a mão No meu cabelo Aí Aí fui pra cima Na vida da pessoa Ali A gente sabe Que a sensualidade Ela é condenada Diante da palavra De Deus Essa moça Eu amo muito A vida dela Mas ela é bem sensual Bem E aí eu tive esse sonho Ai Eu acordei Eu fiz um propósito Com Deus No meu cabelo De orar Pra quebrar toda maldição Porque assim Pra pessoa Pra mim perder as forças Sabe Isso era Então ou seja Pra perder as forças De caminhar Perder as forças De pregar Perder Perder a minha autoridade Sabe Em Deus Então eu fui Peguei E fiz um propósito Com Deus Pra Deus quebrar Né E hoje Eu ando mais de coque Realmente Quando meu cabelo Tá seco Seco e sujo Eu ando de coque Aí quando ele Tá lavado assim Não tem como Fazer coque Porque Né Senão acaba Um bofão No cabelo O cabelo Tem que secar Também né Eu deixo ele secar Naturalmente Por exemplo Se eu tiver que sair Agora ele vai Vai sair É Solto Mas gente Essa semana É Eu fiz Pra mim Foi essa semana No ano passado Eu fiz uns Um hijab Né Que é aqueles negócios De colocar no cabelo Eu fiz Né Hoje até eu tentei dormir com Porque eu não gosto De dormir com o ouvido Destapado E como eu tô dormindo Sem travesseiro Aí Eu Dormi com ele Foi uma média Eu tava finalizando Gente já Nossa 23 minutos Tá vendo como é que Toma tempo Toma tempo 23 24 minutos Só Desembaraçando O meu cabelo Gente Ai ai ó E agora no final A gente começa Tá vendo ó Já tem mais cabelo aqui ó Na escova Porque essa parte daqui É a que mais Quebra E mais É Demora também Desembaraçar Porque acho que a parte Fica aqui embaixo Né A gente não dá muita atenção Ó Aqui que tá Envolado Ó Tem um embolo aqui No meio Tem um baita embolo Aqui ó Tirei uma parte Nossa Ó Aqui onde é que tá O embolo Vai sair Nome de Jesus O simbolo Tá saindo Gente Um Pronto Aí 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 Tá bom Aí ó Vou mostrar pra vocês Quantos de cabelo Meu caiu Aí agora ó Joga tudo pra frente Da onde veio Voltou Reparte cabelo Não é aquela Repartição certa Né Mas reparte cabelo E estamos aí Com o cabelão Segue a vida de cabelão Então é isso gente Deixa eu ver aqui Porque agora a parte De trás Tem que chegar pra trás Ó Tem que jogar pra trás Aí Tá vendo Então faça isso Lave o couro Do cabelo O resto É o óleo Que o seu cabelo precisa Entendeu Lave somente o couro Se você for fazer Essa adaptação De não usar condicionado Tem muita gente que É Tem gente que nem mais condicionado Usa Que vem falar comigo Ó Sai o cabelo Saiu Mas não foi aquilo Que sairia antes Ó Tá vendo Sai cabelo Ó Sai cabelinho Aqui ó Aí ó Tá vendo Mas antes gente Eu vou falar pra vocês Saiu muito mais Vocês não tem noção Saiu muito mais Porque esse aqui Queiro Não é porque Em bola Nem porque o cabelo Tá caindo Mas é porque Em bola E é isso Está aí meus cabelinhos Gente Não repara que não Que a minha roupinha suja Tá Tem que lavar a roupa E é isso Ó Deus abençoe vocês Então fica aí Né Em nome de Jesus Não pinte seu cabelo Não corte É Sabe Trate dele Cuide dele Pra que ele cresça Lindo Maravilhoso Saudável Naturalmente Principalmente Porque a natureza Foi nosso pai Né Que fez E É isso Que é o mais importante A gente obedecer a ele E amar aquilo que ele fez Né Que quando a gente ama Aquilo que ele fez A gente tá amando a ele Qual que é o mandamento de Jesus Amar a Deus Sobre todas as coisas E as demais coisas Ao irmão Ao próximo Como a ti mesmo Então a Deus Por quê? Porque Deus nos fez Então a gente tem que amar Ele nos fez E mais semelhança dele Então Nos amar também Amar ao próximo A gente precisa se amar Então se amar é se cuidar E se cuidar o que? É você cuidar Daquilo que Deus te deu Não detonar Destruir aquilo que Deus te deu Pra poder colocar outra coisa Né Ó Hoje Meus cílios Eu quase não tinha cílios Que eu usava Eu era escrava dos cílios Gente A sobrancelha A minha sobrancelha Foi tatuada no mundo Aí agora tá até saindo Já glórias a Deus Mas você tá vendo Eu não faço sobrancelha Olha aí Eu vivo uma vida natural E eu gosto Tenho umas espinhas Mas tá bom Tô com Jesus Isso que importa Tá Deus abençoe Sua vida Fica com Deus Paz Senhor